Mas, ó, então, tem mais coisa pra comentar, viu, gente? Ai, gente, é polêmica, aí vem outra polêmica, aí... Vocês sabem quem é a Tchela? É uma figura conhecidíssima, principalmente ali em Tibiri, a rainha, né? A dona de Tibiri, como ela é conhecida. Dona do carisma ímpar. Quando eu a conheci, eu até falei pra Emil, que Emil a conhece bastante, eu tô fiz em Emil, ela tem uma energia, né? Super bem humorada, ela tá simpática. A Tchela é mil e um, né? É influenciadora, é animadora, modelo, tudo que você imaginar é a Tchela. Botar ela em trio elétrico, em carro de solo, em porta de limpo, em que precisar, ó, ela tá topando. Inclusive, um beijo, Tchela, mas a gente não vai deixar passar, não. A gente vai comentar aí os últimos acontecimentos. Aconteceu é... Foi semana passada, semana passada ou na anterior, rolou aí um burburinho, a Tchela tava apresentando um evento ali, né? E aí um evento aí super bombado, com vários influenciadores digitais, uma plateia boa, enorme. E aí, gente, começou a galera a gritar lá, né, sobre opções políticas, a Tchela se envolveu ali no meio. Vai virar meio. E mandou um fora presidente aí, que eu não quero nem citar o nome pra... Vou seguir o conselho de Anitta, eu vou seguir o conselho de Anitta, não vou falar mais um nome, muda Brasil. Tchela mandou um muda Brasil ali no meio pra galera. É melhor mesmo. Mas os organizadores, os patrocinadores do evento não gostaram. Ela teve o microfone cortado e foi o suficiente pra gerar toda uma polêmica em volta disso. Será que foi censura? Será que quiseram tirar mesmo ela do palco? Tchela acabou se pronunciando, falou que acha que ela deveria não ter misturado ali o trabalho dela com política. A gente sabe mesmo que, em algumas situações, as pessoas que acabam fazendo isso, elas são, sim, censuradas, né? Elas são penalizadas. Eu não concordo. Eu acho que cada um tem a sua liberdade de expressão aí pra falar sobre política ou não. Mas, enfim, eu quero deixar aqui, inclusive, ó, os meus sentimentos. Não, presta a nossa solidariedade. Minha solidariedade, até ela ter tido coragem também, né? Tô ter tido coragem de se posicionar. A gente sabe que tem grau de posicionamento, por exemplo, não tô desfazendo de você, viu, Tchela? Mas uma coisa ali, a Anitta tá ali se manifestando, a gente sabe que ela já tá. E uma coisa é nós aqui, né? Os meros mortais, a gente se manifestar. Com certeza, o chumbo maior vai vir pra nossas costas. Mas você tá corajosa. E ela se retratou, gente. Ela pediu desculpas. Eu achei de humildade dela, achei bacana da parte dela se retratar, pedir desculpas. Mesmo não estar errada, né? É. Você falar que é exatamente muito normal, na euforia, todo mundo gritando e acaba gritando, mas a gente esquece que tem patrocinador por trás, tem toda uma equipe e acabou que aconteceu isso. Não é isso que vai desmerecer a Tchela. Tchela é maravilhosa, tem toda uma história aí. E é isso. Beijo, Tchela. Beijo, Tchela.